Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu estou aqui com o Moto G60S que não está carregando e a gente vai resolver passo a passo, beleza? Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Primeiro passo para a gente abrir o Moto G60S, nós vamos remover ali a bandeja, a gavetinha do chip do aparelho para a gente poder desmontar, esse aparelho está com problema ali no conector de carga, não está carregando, não está dando sinal algum de carga e nós vamos desmontar para isso ali, depois de remover a bandeja do chip, conseguimos um acesso ali pela lateral do aparelho vou utilizar ali uma espatulazinha de plástico e vou passar pelas bordas para poder destravar esse fundo aí do nosso Moto G60S Vamos passando a palhetinha ali na parte de baixo Com bastante cuidado, utilize ferramenta de plástico para poder estar destravando esse fundo para você não estragar a carcaça aí do seu aparelho Já destravamos ali boa parte, a parte de baixo do aparelho e também a lateral Vamos agora destravar a parte de cima E para remover esse fundo nós vamos ter que aquecer ali em volta da biometria e em volta da moldura ali da lente das câmeras porque tem uma fita dupla face que atrapalha você puxar essa tampa aí do G60S Vou utilizar a minha estação aqui para poder aquecer um pouquinho E depois de aquecer nós vamos agora remover ali a biometria, descolar ela dessa tampa traseira Eu segurei ali com a espatulazinha de plástico E agora eu vou puxar a tampa traseira do aparelho E vai sair ali, vai conseguir soltar a fita dupla face Eu já vou te mostrar a fita dupla face que tem no fundo aí da tampa do G60S Pronto, a tampa ali já está removida Só tirei uns pedaços de fita que estava atrapalhando ali puxar a tampa E agora sim, tampa traseira removida aí com sucesso Aqui está a fita dupla face que atrapalha você puxar essa tampa aí do aparelho Tampa traseira removida, agora nós vamos para a parte que nos interessa que é a parte do conector de carga Para a parte de baixo do aparelho, remover todos os parafusos para tirar essa chapinha e ter acesso ao conector de carga Antes eu vou fazer um teste aqui, conectei ali o carregador e aparelho sem sinal de carga, sem sinal de vida Não está carregando aí esse G60S Vamos lá, remover os parafusos agora, a chave Philips Você remove aí todos os parafusos dessa parte de baixo Depois de remover todos os parafusos, nós vamos fazer uma alavancazinha nessa chapinha de proteção Ela vai sair junto com o alto-falante do aparelho Agora vamos com a mão mesmo só fazer uma forcinha para destravar e pronto Chapinha removida e alto-falante principal do G60 também fica nessa parte de baixo Vamos agora para a plaquinha de carga aí do aparelho Vamos desconectar o flex e desconectar também a ponta ali das duas antenas de rede São duas antenas, uma antena preta e uma branca ali Desconectamos já as duas, agora a plaquinha de carga aí vai sair facilmente, é só puxar ela Está aí, essa é a placa de carga aí do Moto G60S, dá para ver ali, vou tirar essa proteção Você vai ver que está bem oxidado, dá para ver dentro do conector ali que está bem feia a situação Romperam ali algumas trilhas né, com a água aí, provavelmente teve contato com alguma água, algum líquido aí E acabou estragando, vou deixar o link dessa plaquinha de carga aqui na descrição do vídeo Se você quiser comprar, para fazer a troca aí do seu aparelho Eu não tinha essa plaquinha de carga do Moto G60S, então eu peguei outra plaquinha que usa o mesmo conector E nós vamos fazer o transplante, vamos passar esse conector e vamos soldar na plaquinha ali do G60S Vamos fazer a troca aqui e eu já volto Pronto, já consegui soldar um novo conector na plaquinha do G60S Se não me engano esse conector que eu retirei foi de um Moto G8 e soldei na plaquinha do G60S Agora é só colocar a plaquinha já restaurada lá no aparelho E se você comprou uma plaquinha nova aí para o seu aparelho Você tem a opção de trocar a plaquinha completa É só colocar essa borrachinha de volta aí E colocar de volta lá no aparelho Para posicionar é bem fácil Então vamos colocar na carcaça do aparelho e fazer as conexões ali Vamos colocar as duas antenas de rede E vamos conectar o flex que vem de lá de cima da placa principal O flex que passa por baixo da bateria Vamos colocar agora o nosso G60S no carregador Já apareceu um ledzinho piscando ali Provavelmente esse aparelho está bem descarregado Já tem um tempo que ele estava aí sem funcionar Já deu sinal ali Apareceu a bateria E depois de um tempo o aparelho começou a subir a carga Então plaquinha de carga funcionando aí 100% com sucesso Vamos só ligar o aparelho aqui para dar uma conferida Ver se está tudo funcionando Enquanto o aparelho liga Você já vai se inscrevendo aqui no nosso canal Está aqui Nosso G60S está funcionando 100% O aparelho ligou Ainda está mostrando ali carregando normalmente E agora nós vamos fechar o nosso aparelho em definitivo E terminar o serviço Vamos colocar de volta a chapinha aqui E adicionar todos os parafusos Para finalizar aqui o nosso vídeo Depois de colocar aí todos os parafusos Dá uma verificada se não ficou faltando nenhum parafuso aí para você colocar E agora é só colocar a tampa traseira de volta e travar Não tem nenhum segredo Vai encaixar aí perfeitamente E você com bastante cuidado vai travando aí todo esse fundo aí do aparelho E pronto Está aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Espero que tenha te ajudado Mais uma vez se você não é inscrito Nos ajude Se inscreve aqui no nosso canal Tamo junto Eu vejo você no próximo vídeo Valeu pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho